225 jovens, representando várias camadas sociais, juntaram-se em Maputo para discutir ideias para alcançar as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável proposta pelas Nações Unidas. Raima Manjati, uma das painelistas, tem fé que os 17 objetivos serão alcançados, mas é preciso o envolvimento de todos. São mais de 162 metas e 17 objetivos que devem ser alcançados até 2030, então não será nada fácil, mas é importante o cometimento da juventude para poder alcançar as metas. Milton Mujovo, representante da Associação de Defesa dos Direitos dos Albinos, Amor à Vida, considera que é preciso que haja inclusão de todos na execução das atividades tendentes ao alcance das metas. Principalmente no que toca a educação, o Objetivo 4 das Metas de Desenvolvimento do Milênio. Há alunos com deficiências diferentes, todos eles numa mesma turma, e que tem lá um professor que ensina e que dá aulas. Até certo ponto, na verdade, esse modelo até funciona, ou funcionaria se tivéssemos professores qualificados e preparados para lidar com alunos que tenham qualquer tipo de deficiência. Ou seja, um professor que é capaz de ensinar por via oral, é capaz de ensinar por via gestual, e é capaz de ensinar também para aquele que não vê. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram traçados pela Organização das Nações Unidas para garantir um mundo melhor para os jovens. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 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 Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável